Música 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 Então, ninguém se tornou. Out of time, eu já tenho um valor, valioso. Aí, alguém se tornou aqui por aqui o atador, e ele não é só enviar um local, porque, não tem problema. Isso significa que o mundo deve ter feito... para o mundo do mundo no meio. Onde já tem que se criar um local aqui. O mundo deve estar criar um local ali. Então, o mundo deve estar em um local. Ele deve estar chamado chamado de ao trabalho em outro lado. Porque todos não estão vendo isso. Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 E ative o sininho.